Estou aqui nesta casa pela primeira vez. Quero agradecer ao Vítor, convido-me de vez. Espero que nós não me conheçam. Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os reis são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus De estranha forma de vida Tens-te o meu coração Vive de vida perdida Quem lhe daria ao condão Estranha forma de vida Vive de vida perdida Quem lhe daria ao condão Estranha forma de vida Coração independente Coração independente Coração que eu não comando Vives perdido Vives perdido entre gente Deimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Vives perdido entre gente Vives perdido entre gente Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Vives perdido entre gente Vives perdido entre gente Vives perdido entre gente Eu não te acompanho mais Vives perdido entre gente Vives perdido entre gente Vives perdido entre gente Obrigado.